Galera, eu falei sobre os pontos negativos da Mi Band 7, mas agora vamos falar sobre os 5 pontos positivos aqui que a gente encontra na Mi Band 7. Galera, a Mi Band 7 é uma Smart Band muito boa. E eu consegui aqui, pelo menos, marcar 5 pontos positivos dela, tá? Começando aqui sobre a sua tela. É muito importante ressaltar isso, porque agora a gente teve um lançamento da Mi Band 7 Pro. Que sai totalmente do conceito do formato de pílula, ó. Daqui, a Mi Band 7 tem uma tela de 1,62 polegadas, ela tá maior do que antes. E agora ela possui uma tecnologia bem legal, né? Que o pessoal tá adorando agora, que é o Hours on Display, ó. Provavelmente vai entrar aqui, depois de um tempo, ele fica com a tela ligada o dia todo, gastando pouca bateria. E dessa forma você sempre consegue ver as horas. Se você quiser ver mais alguma coisa, ó, você clica aqui na tela e consegue fazer as funcionalidades. Outra coisa que eu achei legal, é... Das Mi Band passadas, a gente não conseguia ver tanta informação aí na telinha da Mi Band 7. Agora, com esse novo sistema, né? Lá atualizada, você consegue ver várias informações sobre oxigenação do sangue, monitoramento do sono, frequência cardíaca, entre outras informações. Na própria telinha da Smart Band, a gente consegue ver mais informações, mais status. Isso aí eu acho um super ponto positivo pra Mi Band 7. Uma coisa que eu fiquei super surpreso aí, terceiro ponto positivo, é que agora dá pra você instalar jogos e aplicativos terceiros na Mi Band 7. Por exemplo, eu já até postei vídeos aqui no canal. Você consegue instalar uma calculadora, consegue jogar uns joguinhos na Mi Band 7. Por exemplo, aquele do Dinossauro, do Google Chrome. Também tem os joguinhos de Sodoco, além de outros apps que estão lançando aí por cima. Então, a Mi Band 7, por ela ter mais memória, o processamento ser melhor, o pessoal conseguiu criar esses aplicativos terceiros aí pra você instalar na sua Mi Band 7. Eu achei isso incrível. Outro ponto positivo aí da Mi Band 7 são os novos monitoramentos de exercício físico. Antigamente a gente tinha lá os monitoramentos normais, né? Quando você fazia uma corrida, entre outras coisas. Mas agora eles lançaram quatro monitoramentos a mais para os exercícios físicos principais, né? Que nem corrida, caminhada, esteira, bicicleta, natação. Ele vai calcular o seu tempo de recuperação, VO2 máximo, entre outras coisas. Aí, são quatro tipos de monitoramento a mais, que até agora outros smartphones de outras marcas também, esses lançamentos agora de 2022, estão vindo com esses quatro tipos de monitoramento, vamos dizer, a nível profissional. É bem legal isso. Também a gente não pode não mencionar que agora as watch faces da Mi Band 7 estão bem mais incríveis. Possuem animações, tem o Always On Display, onde eu falei lá no primeiro ponto positivo. E ela também tem mais memória, onde você pode guardar bem mais watch faces na própria memória da Mi Band 7, sem você ter que ficar sincronizando toda hora com o celular e a pulseirinha, que isso aí é meio chato. Você vai lá, lota a memória dela de várias watch faces que você gosta e você pode ir trocando sempre que você quiser. E isso é uma grande melhoria e as watch faces estão bem modernas. E aí galera, deixem aí nos comentários quais são os pontos positivos que vocês gostaram aí da Mi Band 7. E também digam os negativos que vocês não gostaram, tá? E outra coisa, se inscreve aqui no canal para não perder nenhuma dica. Valeu por ter assistido, um abraço e foi!